Eleições 2024, continuando a série de pesquisas que estão sendo exibidas aqui no SBT Interior, no Primeiro Impacto hoje, nós vamos mostrar como está a intenção de votos para os candidatos a prefeito de Jales. A pesquisa contratada pelo SBT Interior e feita pelo Instituto Sinfor, Consultoria e Pesquisa, ouviu 500 pessoas no dia 24 de agosto. A margem de erro dessa pesquisa é de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança chega a 95%. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes dos candidatos, o atual prefeito Luiz Henrique do PL lidera a intenção de votos. Luiz Henrique do PL aparece com 46,8% das intenções de votos. Doutor Penariol, do Democracia Cristã, tem 1,4%. Brancos e nulos somam 8,4% e os indecisos chegam a 43%. Já na pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos, Luiz Henrique também aparece na frente. Luiz Henrique do PL tem 63,2% das intenções de votos. Doutor Penariol, do Democracia Cristã, tem 4,8% das intenções de votos. Brancos e nulos são 12,2% e os indecisos chegam a 19,8%. E o Instituto Sinfor, Consultoria e Pesquisa, também avaliou o nível de rejeição dos candidatos. E perguntou em quem os entrevistados não votariam para prefeito de Jales se a eleição fosse hoje. Doutor Penariol, do Democracia Cristã, tem 35,8% de rejeição. Luiz Henrique, do PL, aparece com 3,6% de rejeição. Não rejeita nenhum dos candidatos? São 37,6%. Não sabem ou não responderam? São 23%. E essa pesquisa está registrada no TSE com o número SP-00131-2024.